Foi uma vitória maiúscula e inesperada fora de casa. O Grêmio preservou forças pensando na Copa do Brasil e acabou colhendo um resultado singular dentro do Campeonato Brasileiro. Com o esquema comprovando que está dando certo. Os três zagueiros se afirmam e o Grêmio descobre jovens valências para a projeção de 2023. A gente fala sobre Grêmio 2, Atlético 1 depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos a vitória do Grêmio fora de casa sobre o Atlético Paranaense. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e baixa o aplicativo da Zappay. O link está aqui no primeiro comentário fixado para facilitar a tua vida sobre licenciamento, IPVA, multas, aquela história. Quero falar com você sobre o bom jogo que assistimos na tarde de sábado, a vitória do Grêmio sobre o Furacão. Um Furacão que não confirmou aquilo que esperávamos, né? Um time forte jogando em casa, no gramado sintético. Nada disso apareceu. O sintético foi pauta, acho que muito mais no início da partida. Se percebeu algumas dificuldades individuais na condução da bola. Acho que, assim, de todos os jogadores do Grêmio, o que mais sentiu foi o Mila, o volante. A gente via que ele estava muito perdido, com o ritmo desajustado. Não é o Mila que eu conheço, não é o Mila que o Grêmio, inclusive, aposta o que vimos em Curitiba. Mas é o único ponto negativo. Se a gente falar no aspecto coletivo da escalação do Grêmio, os desempenhos individuais foram todos elevados, acima da média, corrigindo problemas estruturais e corrigindo, inclusive, o maior medo do Renato, que era a velocidade do jogo, a dificuldade em cima do sintético e tudo aquilo que o Grêmio poderia ter como grande desafio no enfrentamento diante do Atlético Paranaense. O Renato, ele apostou no esquema com três zagueiros, mesmo com o time reserva. Existiu uma discussão se o Renato usaria o time reserva por conta da titularidade do Bruno Alves, né? Pô, botar o Bruno é um titular, pode desgastar, ele sentiu dores no Grenal. Mas o Renato foi, com três zagueiros, queria olhar, apostou num três zagueiros diferente, com dois pontas espetados, que foi basicamente aquilo que ele fez no Clássico Grenal no segundo tempo. O Cuiabano jogando como um extrema pelo lado esquerdo, caindo para dentro. Cuiabano foi, pra mim, um dos nomes do primeiro tempo, o melhor jogador do primeiro tempo. Mas não o melhor jogador do jogo, tá? O Cuiabano acabou sendo substituído. Talvez por desgaste, é um atleta que ainda precisa se conhecer, se dosar, mas mostrou uma potencialidade, mostrou uma capacidade física. Na verdade, confirmou tudo aquilo que nós esperamos do Cuiabano. O Cuiabano do Sub-20, que tanto falamos aqui numa dupla, ele pode ser um cara muito especial no time profissional. Dito isso, Cuiabano participa de todas as ações ofensivas perigosas do Grêmio no primeiro tempo. E das três ações que ele participou, com conclusão, duas foram de perna direita. Que é uma característica do Cuiabano. Ele não tem medo de bater pro gol. E o Renato foi muito inteligente na escolha de colocar o Cuiabano do meio pra frente. Porque a crítica que se tem ao Cuiabano, a crítica do Renato, é do meio pra trás. Então joga ele lá pra cima e vê o que dá. E deu um Grêmio mordedora. Um Grêmio que jogou sem a bola, que contra-golpeou, teve menos posse, mas teve mais verticalidade, mais qualidade, e abriu o placar. Numa jogada em que o Galdino, pra mim, se perdeu. Ele demorou demais pra fazer a conclusão da jogada. Aliás, o jogo do Galdino é de altos e baixos. Eu tenho achado o Galdino muito oscilante, demorando demais pra tomar decisão. Mas no caso do gol, essa demorada que ele teve, auxiliou. Porque ele faz depois um belo drible, serve o Cuiabano, que de perna direita abre o placar. O gol. O gol, pra mim, é uma sequência de falhas, que o Grêmio toma, tá? Primeiro do Mila, na marcação do meio-campo. Depois do Bruno Alves, que não sai pra morder. Mas o Bruno teve um grande desempenho, assim como o Vini e o Carioca. O trio funcionou muito bem, com exceção do lance do gol. E aí, né, desorganizou, tanto que o Carioca, ele atravessa toda a área. O Carioca joga lá do lado direito, o Gustavo Martins, e ele vai dar combate na esquerda, no Vitor Roque, que é craque, toca por cima e mata o Adrião. Primeiro tempo empatado, mas o segundo tempo do Grêmio, de novo, foi exemplar. O gol foi numa cobrança de escanteio, é verdade, mas não tira o mérito do time. Porque, se fosse por justiça, o Grêmio foi mais objetivo, e o Grêmio foi mais dinâmico durante todo o jogo. O Atlético Paranaense, depois do segundo gol do Grêmio, amassou, foi pra cima, mas daí o Grêmio deu esse espaço, tentou jogar no contra-ataque. E deu certo. Vilhaçante, um monstro no meio campo. O Vilhaçante, tá? Renato, Renato, olha só. Foi genial, tu matou a charada, apostou nos três zagueiros de novo, e deu certo. Talvez tenha achado o esquema do Grêmio, mas o Vilhaçante é muito titular. Não interessa se é 4-2-3-1, 3-5-2, 3-6-1, 9-1-1, sei lá. Não interessa qual é a tua estratégia. O Vilhaçante é titular. O Vilhaçante, ele mordeu todas, ele deu combate em todas, perdeu pouquíssimas, a segunda bola ele estava presente. O Vilhaçante, pra mim, dominou o meio campo do Grêmio na primeira e na segunda etapa. É nome do jogo, e na minha opinião, melhor em campo. Adriel voltou e voltou, no melhor estilo Adriel. Vocês sabem, eu tenho a opinião, o Adriel é o melhor goleiro do Grêmio, fez por merecer a oportunidade, e faz por merecer novas oportunidades. Espero que o Adriel volte à titularidade do Grêmio, porque acredito no potencial do Adriel, no talento do Adriel, e ele acabou recebendo a chance nesse jogo de sábado. Foi um Grêmio muito esperto, três pontos importantíssimos, pra pular na tabela de classificação, pra acalmar também o ambiente, no que tem já campeonato brasileiro, tentar botar o Grêmio nesta primeira página, aproximar ali daquele G4, e deixar com que o Renato foque no jogo contra o Cruzeiro. Gostei demais do jogo, tá? Mas não gostei do Mila, não gostei do Fábio também, e não entendi por que entrou o Diogo Barbosa, pra mim nenhuma necessidade, nenhuma necessidade da entrada do Diogo. Ao mesmo tempo, fiquei feliz que o Natan Fernandes recebeu espaço, não teve muitos minutos, não teve nenhuma oportunidade de jogada, mas valeu, fez a estreia, tomara que a gente veja ele mais. Deixa o like, compartilha, te inscreve.